Olá pessoal, meu nome é Enéas Dias, esse aqui é o meu canal no YouTube, Enéas Dias Tutorial. Nesse canal eu tenho vários vídeos, aqui na sessão de vídeos, onde eu ensino como configurar as ferramentas do sistema Windows, e as ferramentas como o antivírus, a ferramenta que faz atualização do sistema, a ferramenta anti-hacker e muitas outras. E se o seu computador está lento, a internet está lenta também, quase parando, o computador travando, isso pode ser sinal de vírus, de má configuração do sistema ou pode ser também hacker. Perfeito pessoal, você leva o seu computador em um formatador, passa alguns dias, o computador está cheio de defeitos de novo, travando, a internet lenta, porque a internet também tem tudo a ver com a configuração do sistema. Se o sistema estiver todo bagunçado, todo desconfigurado, afeta tudo, porque tudo está sincronizado. Então pessoal, aqui na sessão de vídeo você vai estar encontrando vários vídeos, onde você pode estar configurando corretamente o seu sistema. Os vídeos são simples e fáceis de aprender, não tem quase edição nenhuma, é um corte ou outro. E aqui na opção de inscrever, se inscreva no nosso canal para dar aquela força para nós, para nos motivar também a estar criando vários outros vídeos, perfeito? Para poder ajudar as pessoas. E no mais é isso aí, assista os nossos vídeos e aprenda um pouco mais. Então curte os nossos vídeos também, se inscreva no canal, compartilha e até o próximo. Fiquem com Deus!